E aí pessoal beleza mais um gameplay aqui com vocês trazendo novamente para vocês um episódio 22 o fim de um ladrão vamos ver como que vai ser esse episódio lembrando que estamos quase no fim né eu imagino que seja assim ó o navio tá lá no vídeo passado teve a briga da falar da menina lá da nadine com o cara lá o rei fi e o sempre conseguiu roubar um barco deles e foi pra lá então imagino que estamos seguindo vamos ver como vai ser o desenrolar da história depois de muito tempo mas fazendo essa série né demorou um tempo a me levar esse jogo aqui pra você mas conseguir como no final vamos ver o que que acontece aqui lembrando aí você que não é inscrito já se inscreva deixa seu like e ative o sininho para não perder nada e nenhum conteúdo beleza é um soldado aqui abatido tem que ter um tesouro aqui nesse navio não é possível e olha ele vai estar por aqui né putin na ver não pode ser tão grande assim que nós aqui olha aí tesouro mas olha só aqui o tesouro ele tá pegando fogo meu meu deus valeu a pena? olha aí mas tá pegando fogo não vai poder nevar quase não Sam Sam e aí, Nate cadê o Sam? ah, ele tá aqui Sam relaxa, ele tá vivo esse idiota quase matou todo mundo eu vou tirar ele daqui não, não vai não Grave pode ficar com o tesouro, tá? mas deixa eu salvar meu irmão depois de tudo o que ele fez quanta nobreza mas não se a gente demorar muito, vamos morrer você quer isso? não foi o que eu disse o que você acha, Nadine? que bom te ver aqui você poderia pegar a arma do Nate? passa pra cá acha que pode confiar nele? não é da sua conta por que você tá querendo provocar? Nate a Nadine é minha parceira e eu não traio os meus parceiros vai pra lá já você e seu irmão desde o início se aproveitaram da minha generosidade tentaram me excluir e já tá na hora de aprender o que tá fazendo? me dá sua arma agora Nadine eu não vou pedir de novo você tá sendo muito burra agora olha pra lá Nadine quer parar? porra eu mandei olhar tá bem são só alguns esqueletos e daí? eu não sei tanto de história quanto vocês mas eu sei muito bem quem eles são tá, conta pra gente Avery eles se mataram que bom pra eles e daí? quem fica obcecado por esse tesouro recebe o que merece então vai deixar a gente morrer aqui? eu vou embora não me importa se vão morrer ou não Nadine espera tchau, Rafe Nadine Nadine abre essa porcaria de porta agora Rafe ela foi embora vai, me ajuda e a gente consegue sair ah, não não, não vai funcionar vem, me ajuda com o Sam e eu te ajudo a abrir a porta não, eu não vou poder aproveitar essas moedas sabendo que você e o idiota do seu irmão ainda estão vivos só fica calmo você pode praticar esgrima quando a gente sair nem, cala a boca vixi, agora ferrou Rafe, isso é loucura até pra você quero ouvir uma loucura Nathan Drake levou um lunático e seu exército até a porta de Shambhala Jesus Nathan Drake encontrou uma cidade perdida no meio do deserto de Rubel Cádio puta merda Nathan Drake descobriu o famoso Eldorado fora com isso Rafe ele bugou aquela tabu ali é uma lenda eu dei um tiro na pessoa que me disse isso Rafe eu entendo você não gostar de mim uma doce apesar dessa fama toda Nate você não tem nada você não é ninguém eu te avisei pra sair do meu caminho opa peguei, peguei, peguei opa agora sim você se importa tanto com esses perdedores que eu vou mandar todos eles com você engarra, babaca assim que gosta toma tem que esperar o momento certo pra poder atacar aqui 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 opa fogo fogo agora agora O que faz isso? Sai de fora! Ih, nas tripas. Aqui não vai morrer desse jeito. Tá pegando fogo em tudo aqui, ó. As pernas agora. Ah não, derrotou não. Achei que tinha derrotado. Ó. Espertei ele. Agora vai, não é possível. O cara tá todo cortado. Esse sim que é o famoso Aiden Trey. Agora tá bem. Terminamos aqui. Vou pegar meu irmão e vamos sair. Se quiser ficar aqui e queimar com... ...e ficar. Você me pegou. Mentira, me cortou. Essa verdade. Por trás de toda a ousadia, você é só um garotinho triste. Com delírios. De grandeza. E que não sabe usar uma espada. Adeus. Neta... Você não desiste, não é? Que bom! Não facilita pra mim. Sempre ganhei tudo de bandeja. Uma maldita bandeja de prata. Tudo! Menos! Ih! Agora lascou-se. Fiz por merecer. Tudo isso. É o tesouro Wraith. Pode ficar. Que louco, velho. Desmagou o cara, velho. Vou tirar você daqui. Tô tentando. Tá muito pesado. Tenta de novo. Não adianta. Tenta de novo. Não adianta. Agora vai. Tenta. 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 Me escuta. Me escuta. Tudo o que eu queria. É encontrar o tesouro com você. Certo. Fique aqui. A gente conseguiu. A gente conseguiu o cara, ok? Tá tudo bem. Não. Não. Deve ter outro jeito. Você precisa ir. Não. Deve ter alguma coisa. Alguma coisa. Não. Vai, Neta. Eu preciso saber que você conseguiu sair. Não. Não, não. Neta, esse lugar inteiro vai explodir. Já sei. Já sei. Já sei. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? É que eu tô ouvindo, hein? Droga. Escaparam. Escaparam. Você é maluco mesmo. Os maluco reconhecem. Os maluco reconhecem. Os maluco reconhecem. O tesouro, o... Lorde Base. O que é isso? A nossa saída, Neta. Vamos. Continua. A gente tá fazendo tudo com você. Vixe, a caverna também está se fechando. Não para, não para, vamos! Deu certo, será? Fechamos, conseguimos. Oi, Sully, achei eles. Cadê vocês? Bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. rapaz mas vai deixar o tesouro lá assim mesmo tipo vai falar enterrado e tal depois disso tudo eu queria um avião com serviço de bordo e assento reclinável além disso ela e eu temos muito o que conversar é vocês têm e chega de ligações de madrugada dizendo uma última vez um promete valeu sorry se cuida garoto esse não sobe da próxima vez que vier te pago uma cerveja eu vou cobrar isso então o coelho escape deixa umas surpresinhas de coelho espalhadas na cama do diretor é isso eu goi tanto para ela apenas sobre sua fase mágica eu te odeio qual era o seu nome artístico vai conta o neito incrível não tem graça faz sentido na real ele até que você era muito bom bom olha sempre foi uma experiência e tanto conhecer você com um aperto de mão vem cá me dá um abraço aqui cuida bem desse cabeça o que é certo tá eu cuido espera um segundo gostei dela coitada acho que ela te ama mesmo é eu sei olha a oferta ainda tá de pé eu agradeço mais posso eu sei mas se sentir que tá impondo algo não é nada disso não é nada disso é um pouco isso mas é que eu pensei que encontrando o tesouro do avril ficaria satisfeito em vez disso eu tenho uma sensação estranha de vazio é você sabe por mais emocionante que seja a próxima aventura no fim a gente sempre tem essa sensação as vezes você tem que escolher o que quer manter o que vai deixar para trás bom ainda não cheguei nesse ponto e além disso você descobriu cidades antigas por minha causa e não dá para ignorar isso é deixe algumas por aí obrigado chegou a nossa carona é a senhora nós fomos longe e como fomos cara vem aqui escuta não faça nada que eu não faria tá sai já daqui vamos tem fogo tem então píctor quais são os planos bom antes de entrar nessa eu tava trabalhando umas coisas por aí coisas perigoso com esse pessoal sim é bem possível bem por acaso eu conheço alguém que saiu da prisão recentemente que seria perfeito para esse trabalho não sei não é de confiança mais ou menos como é o francês dele aquele hora revient votre mari o que significa quando seu marido volta para casa perfeito vamos ainda tem um daqueles charutos não se aproveite cara então acho que esse foi o final do jogo o antigo emprego dele o antigo emprego dele sério sério nossa jameson acho que você merece os parabéns hein ainda não mas eu sei que vai dar certo Eles foram duros, mas no final acho que chegamos a um acordo bom para os dois Nossa, que ótimo Vai continuar trabalhando? Não, 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 não Eu só quero relaxar, ficar com a família e pescar quando der Bom pra você Quem é o otário que vai comprar esse lugar? Ah, é você? O que? Ah, fala sério Tô falando sério Peraí, Jameson Peraí Peraí, cara Oi Bom dia, gente O que tá fazendo aqui? Eu queria, sabe, dar uma última olhada Já dei a chave pro seu... Perfeito Isso é sério? Mate, só precisa saber que vai fazer um investimento muito inteligente Faça a coisa certa Quando terminar me liga Pode deixar Oi Oi Você vai comprar a Jameson Marine? Nós vamos comprar a Jameson Marine Ah, ok Como? Por quê? Bom, fiquei sabendo de um trabalho de recuperação na costa da Malásia que pode ser bom pra gente Não, não Meu bem, olha A gente quase não saiu vivo de Libertália É E aceitar uma... Você sabe o que isso significa Quem disse que era ilegal? Olha Isso chegou de manhã É de verdade? É Alguns dos meus antigos contatos lá conversaram com as autoridades da Malásia Foi legal Nem precisei subor ninguém Que bom Outras Outras? Sam Ah, ele é discreto É Mas vamos ter que usar várias nessa nossa aventura Cara, então Sem medo Conseguiu catar umas moedas Mais esperto que o Nate E Ele roubou as moedas E entregou discretamente pra ela Mas de agora em diante a gente vai fazer tudo dentro da lei Ok, certo? E só eu vou fazer as filmagens Com a minha câmera super cara Você pensou em todos os detalhes, né? Mais ou menos Mas se não gostou, é só falar e eu posso cancelar tudo O que? Não, 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 não Eu não quero acabar com a aposentadoria do Jameson assim Seria cru, verdade Certo Não vai ser fácil, hein? Nunca é fácil Então O que acha Nathan Brake? É, por que não? Se eu não tiver que cuidar da papelada Tá, eu cuido disso Eu vou estar ocupada com a câmera E eu vou estar ocupado com os mergulhos Ok Beleza, a gente reveza É Ou Disputamos no game Sério? Não, olha, eu tô praticando Tô ficando bom Não Tô coordenando melhor a mão e o olho Sério? Não posso fazer isso de novo Tá com medo de jogar comigo? Eu não tenho medo de jogar Você tá com quanto medo de jogar comigo? Tipo três É, melhor aumentar pra onze Onze? Tá, então agora vai ter que jogar o joguinho O Crash, olha Agora tá bom Tá bom Pega a vida Pega a vida Vamos lá como é que consegue Vamos lá como é que consegue Ah, brincadeira Cadê que voltou aqui, ó Peraí Ah, não, velho Cortei de pular, velho Cortei de pular, velho Onde é que ele tá Um dog Ah, não é o Nathan Onde eles estão? Epílogo Cara, esse epílogo Será que é um capítulo extra? Então o jogo já zerou, né? Esse é um capítulo Será que Essa é a filha Do Deles? Peraí Muito velho Vixe, o Crash Eu trouxe alguns aqui, ó Um aquário Deve ser Será que é a filha do Nathan E Da Helena? Muito bom Muito bom Vamos ler O laço O laço O laço O laço O laço O laço A L É melhor eu arrumar isso tudo Ah Ah, depois É isso aí Mãe, pai Olha os quadros, mano Alguém aí? Pera aí, dog Oi Será que é o quarto dele? Bagunçado desse jeito Não pode ser não, velho Oxi Acho que abandonaram a gente Ah, câmera Nossa, que legal Preciso pedir essa câmera emprestada de novo Tá no meio da onde? Tá na mata, na selva É isso mesmo? Eles abandonaram a cidade Foram pro meio do mato Olha o redor, uma vitrolinha, mano Vamos ver qual é A mãe tem um gosto estranho Mas até que eu curti essa A gente devia fazer uma festa Eles nem vão ficar sabendo Banheiro Aqui A lavanderia Mas o que é isso aqui? Ah, biscoito Cachorro Mas só esse aqui Olha o mapa, que da hora Olha os mapas Na verdade Um bilhete aqui Vou pegar um bilhete Vamos ler Que bom Sam e Sully Vem visitar a gente Cuba Espera aí Dá pra virar a página? Será que o Sam vai estar Olha só esses dois Olha os dois Tomando um café Então tá tudo certo Essa aventura deles também Depois da história Por que se a filha do Nathan Já tá desse tamanho Os dois já passaram por muita coisa O Victor O Sully E o Sam Oxe Olha, eles estão numa praia Jogou a maçã fora, menina? Ah, dia perfeito Só falta o resto Do pessoal do barco Não dá pra pegar bicicleta Nem nada Que da hora, velho Olha o barquinho ali Cara, será que não? Será que ela sabe Que o Nathan e a Helena Olha que da hora Tem tipo Um espacinho Pra eles ficarem a noite Assim Tem tudo A fogueirinha Olha a cadeira dos três Da hora Tem uma segunda casa aqui Será que é desse também? Será que ela sabe Do Que o Nathan e a Helena São historiadores E tudo mais Nada aqui também Ok, acho que vou esperar então Pera aí Aqui Olha Ah, limpar aqui Vai dar um trabalhão Então aqui Acho que é A casa de trabalho deles Você conseguiu Um monte de quadro Ah, é Eu tava com salí Quando fizemos essa Oh, essa foi a minha Escavação preferida Eu lembro essa aí Então eles não pararam Eles continuaram Olha o Sam Não, o Sam não O Nathan e a Helena ali Com o Vitor Olha, eles encontraram a cabeça Olha só como eu não parava Quieta Ah, cadê você aí Então eles continuam Mas ficaram famosos Por assim dizer Tudo documentado E tudo mais Um monte de Reduziu bastante A área de busca Que bobo É ela Opa, uma chave Esqueceu as chaves Ele esqueceu as chaves Opa Não tá dando Não tá dando Mesmo O que que temos aqui Uau Mas Olha a Cruz de São Dimas Aí Nossa, do comecinho do jogo Olha a caveira Meio que deu medo Mas legal Olha o Astrolabe Além da Acho Cara do céu É o Astrolabe Acho que não Mas Cara Se eu não me engano É dos três Se eu não me engano Esse aqui Olha A moeda Do Avery Caralho Tinha mais coisa Nas gavetas Pode abrir Olha o diário Um furo de bala Será que ela não sabe De nada Assim Deles Talvez Sabe da exploração Mas também não sabe Tipo de resina Algo assim Exato Essa eu não lembro Opa Legal Este Coldri Pai Pai É Realmente Oi Cassandra Morgan Diário da mãe Deles Uau Ai meu Deus História geral dos piratas Nossa Henry Avery Henry Avery O roubo do Gansway Peraí Vocês foram procurar O tesouro Do Avery Será que ele Mas ele não tinha contado Nada pra filha Sobre a avó Sobre a mãe dele Cassandra Morgan Olha Olha aquela foto Que a gente tirou Lá Nossa Uma arma Um tesouro Olha onde ele chega Droga Droga Ah você tá aí Oi Tava te procurando O que tá fazendo aqui Nossa Procurando por você Vamos O barco tá cheio Tudo pronto Legal Eu alcanço vocês em seguida Por que É Eu preciso Qual é Cassie Cassie Ok Não fica brabo Ele tá velho Mano Ixi Ele tá com os cabelinhos Branco Ei Falei pra não ficar brabo As chaves Então O que você viu? Nada demais Bom Aquela foto de vocês com o Sully Nos tesouros que pareciam espanhóis Uma escopeta E uma escopeta Isso ia acabar acontecendo A gente devia tratar pra ela Nossa ela também Opa Olha essa boca É Menos Desculpa Mas vocês tem esqueletos de verdade no armário Ou pelo menos Um crânio prateado ali É acho que eu que não tô pronto pra isso Sério Ney Tá na hora de conversar É Tá na hora sim Peraí Mas de conversar o que? Ela é só uma criança Ela é mais velha que você e o Sam Quando começaram Isso é diferente Você sabe que é Ok Olha Se vocês fizeram alguma coisa estranha Tudo bem, tá? Mas eu já tô grandinha e posso saber, né? Bem grandinha? Quantos anos tem mesmo? Ha 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 Engraçado Mãe? Tá bom Vamos ver Pra mim começou quando esse cara Ligou dizendo que tinha uma descoberta histórica incrível Ele parecia um mentiroso Mentiroso, mas gato Não, nem tinha conhecido ele Ela já sabia Ela sabia Então o mentiroso disse Se patrocinar a viagem Te entrego o especial Francis Drake Só pra constar Eu cumpri a promessa Você entregou a gente pra uns piratas indonésios Ah, fala sério Sabe que eu não tive nada com aquilo Olha, gente Espera aí Estavam dizendo que foram atacados por piratas Depois de achar o caixão de Sir Francis Drake É isso? É É isso mesmo É nada Olha o respeito Duvido Melhor Tá bom Continuem Amaldiçoada Amaldiçoada Cara Vai ter coisa pra contar pra ela Traquece Olha, terminamos Então Esse foi o fim Do jogo Com o epílogo É Realmente Eles não pararam Eles continuaram explorando Todas as Descobardes E ruínas e mistérios Só que com a empresa Deles Tiveram sucesso Que tem a exportagem Tudo mais Tiveram a filha A Cass Talvez vai seguir o passo Deles Porque ela Estava explorando A casa Talvez seja exploradora Também Mas é isso aí Galera Esse é o fim Do vídeo E o fim Dessa série Demorou muito tempo Para a gente Gerar esse jogo Estou há muito tempo Jogando ele Mais do que eu esperava Beleza Então é isso aí Galera Vai deixando seu like Para fortalecer o seu canal Se inscreva Caso ainda não Seja inscrito E ative o sininho De notificação Para não perder nada E nenhum conteúdo Aqui do canal Beleza É isso aí Galera Valeu Falou Fui Fui